A CIDADE NO BRASIL E que hora foi que eu filmei você? Mas não precisa você falar Se eu falasse, você visse eu filmando você É assim mesmo? É assim mesmo? Não, porque ele não é de sofrer Segundo a convulsão assim Você vê? Eu estava filmando eles? Não A pessoa já está nervosa 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 O enfermeiro, o médico não vai vir ver ele não? A questão é que o homem está tratando, mas ele vai se não sofrer, ele vai dar uma parte. Ele já está tratando de ser um corpo. Por cima, a questão é que o homem está tratando. Já, avançado. Já melhorou? Já, já. E o que é o meu? O que é? 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 Ele se espera até o lado dele em uma cidade. Você está com o lado de lá, você acha que o senhor tem de ver a barriga? É tudo o que eu não tô com a luz? É tudo o que eu achar aqui, né? E ele já está com a luz. É deus a ajuda, não sei lá. Está assinando a cor, esse rap? Dor, dor, dor. O que eu não sei? Pensa. Kocai na... Caçada, raposo... Obrigada.